Um abraço a todo o pessoal da Zona Veste, fez um grande debate, se mobilizou, permitiu que a gente pudesse com o mandão a face muito importante para a democracia, o tempo do partido, a mobilização e a valorização da militância. Parabéns vocês da Zona Veste, parabéns a todas as lideranças, os pré-candidatos, o resto dos grandes grandes.